Cantor sertanejo é encontrado morto no interior de São Paulo. O cantor de piseiro e música sertaneja Tom Ferreira, de apenas 34 anos, que estava desaparecido há cerca de 7 dias, foi encontrado morto em São José dos Campos, no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 12. De acordo com informações da Polícia Civil, o corpo do cantor foi encontrado em um terreno baldio pela urbanizadora municipal. O caso segue em investigação. Conhecido por cantar em bares e casas noturnas no interior de São Paulo, Tom desapareceu na madrugada da última sexta-feira, às 5, após realizar um show em São José dos Campos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o cantor foi levar o tecladista com quem trabalhava para casa, após deixar o rapaz não retornou à sua casa. Com o desaparecimento, a esposa de Tom, Adriella e Stephanie, utilizou as redes sociais para fazer um apelo. Segundo ela, se alguém souber alguma coisa, pode me ligar a hora que for. Na ocasião, Adriella afirmou ainda que não tinha notícias do esposo há uma semana e toda a família estava desesperada. Nas redes sociais, Tom se apresentava como cantor profissional, mestre de capoeira e competidor de boxe. Segundo amigos, Tom pode ter sido vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, já que retornava para casa com muitos equipamentos musicais bem caros.